Fala, torcedor colorado, tudo bem contigo? Bom, não tem como não estar bem, né? Ontem o Internacional venceu, goleou por 6x1 o Aimoré, os Azuis acabaram eliminados na pré-libertadores, e aliás, agora eu quero ver. Quero ver qual será a postura deles nesta competição, a Copa Sul-Americana, que eles tanto falaram mal, tanto desdenharam. Será que agora vai começar a valer alguma coisa? Ou vão continuar desdenhando? E antes de iniciar o vídeo, assim, pra falar sobre as informações do Internacional, é bom lembrar que Del Valle é suco, Del Molle é Grêmio. Bom, enfim, vamos falar então sobre dois reforços do Internacional aqui pra frente. O primeiro deles é Tyson. Tyson está liberado do Shakhtar Donetsk. Isso mesmo, caro torcedor. O Shakhtar liberou o Tyson. O contrato dele que acabava no dia 30 de junho, ele acabou de assinar a rescisão e está livre para voltar ao Internacional. Mas antes de seguirmos falando sobre esses assuntos, peço, caso tu não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Também tem um sininho, é muito importante tu clicar no sininho pra receber todos os vídeos novos e lives do canal no teu celular, televisão, enfim, em todos os meios onde tu possa ter acesso ao YouTube. E também já deixa teu like no vídeo, porque assim tu mostra pro algoritmo que o vídeo é bom e passa pra mais pessoas. Também tô deixando aqui embaixo o meu Pix. Caso tu queira colaborar com trabalho com qualquer valor, será muito bem-vindo. Bom, vamos falar então sobre o Tyson. O jornalista Bruno Andrade trouxe informação agora há pouco, nesta quinta-feira, que o Tyson assinou a sua rescisão com o Shakhtar. Foi liberado pelo Shakhtar. De início, o próprio Tyson respondeu, perguntando como assim. Aparentemente, ele não tinha esta informação, desta liberação, mas depois a informação acabou sendo confirmada por outros jornalistas, entre eles, o Potter. Lembrando que o Potter é amigo pessoal do Tyson, inclusive o Tyson havia afirmado para o Potter que ele seria o primeiro informado na hora de uma rescisão, na hora de vir para o Internacional. Então, está confirmado, Tyson rescindindo com o Shakhtar. Lembrando que nesta semana também, a mulher do Tyson voltou a usar o Instagram, dias atrás, inclusive disse, pediu desculpas pelo sumiço e afirmou que estava sumida, pois estava arrumando as malas, comprando malas para ir embora da Ucrânia. E agora essa belíssima informação do Tyson liberado pelo Shakhtar. Eu sei que você deve estar ansioso, assim como eu, de quando o Tyson pode, enfim, vestir a camisa do Internacional. Bom, vamos por passos. O Tyson agora assinou essa rescisão, assina essa rescisão hoje e fica livre no mercado. O Internacional tem até a noite de sábado para inscrevê-lo na Copa Libertadores da América. O regulamento da Libertadores diz que o time tem até 72 horas antes de sua estreia para inscrever os seus atletas. Então, até a noite de sábado. Lembrando, este vídeo está sendo gravado às 13 horas e 27 minutos da quinta-feira. Então, o Internacional tem pouco tempo para inscrever o atleta. O Inter já está na correria para tentar encaminhar papéis, receber papéis para conseguir inscrever o Tyson a tempo na Copa Libertadores da América. Após isso, o Tyson deve chegar lá pela metade da semana que vem a Porto Alegre. Amanhã, nesta sexta-feira, o Tyson recebe uma homenagem do Shakhtar para aí sim encerrar o seu ciclo por lá. Lembrando que ele trará família, trará tudo dele lá da Ucrânia. Então, é um processo um pouco mais demorado. Ele deve chegar na quarta-feira, já faz os testes, assina contrato e depois que estiver inscrito na Copa Libertadores da América, já estará à disposição de Miguel Ángel Ramírez. Eu acredito que o Tyson já estreie pelo Internacional na outra semana, sem ser nesta da estreia, na outra contutátira. Lembrando que o Tyson está em forma, o Tyson vem em atividade, vem em atividade, estava jogando com a gurizada do Sub-21, lá na Ucrânia, lembrando que ele tomou aquela punição do Shakhtar, mas está 100% fisicamente, pronto para só chegar, colocar a camisa e sair jogando. Então, acredito que, sem ser nesta próxima semana, na outra, contra o Tátira, pela Copa Libertadores da América, nós teremos Tyson vestindo a camisa colorada, novamente, depois de tantos anos. Seja bem-vindo de volta, Tyson. E como eu já falei em outros vídeos, o Tyson eleva o nível do Internacional para outro patamar. É um jogador ainda, em grande forma, muito mais inteligente do que quando saiu daqui. Eu considero um jogador muito melhor do que quando saiu do Internacional. Tyson está, enfim, de volta. Não é ilusão, como outros anos, Internacional e Tyson estão fechados. E eu falei que o Inter teria um outro reforço daqui para frente. E eu estou falando de Sarávia. Sim, o lateral está voltando. O Ramírez confirmou que o Sarávia volta aos treinos com bola já na próxima semana. Então, é a última preparação antes de retornar realmente ao campo pelo Internacional. Na próxima semana, Sarávia volta a reforçar o Inter após tantos meses lesionado. Volta a treinar com bola e logo, logo estará à disposição de Miguel Ângel Ramírez. Também lembrando, Bosquilha já está em fase final de recuperação de lesão e também logo já deve estar à disposição de Miguel Ângel Ramírez. Então, ótimas notícias. Eu sei que a gente não está acostumado com tantas notícias boas, mas só notícias maravilhosas. Grêmio eliminado para o time do Suco, o Del Valle. Internacional goleia. E sim, mostra um bom futebol. Não é um futebol de encher os olhos, mas mostrou sim um bom futebol contra a Moré. Tyson, enfim, liberado. E logo, logo estará vestindo a camisa do Inter. Sarávia voltando. Bosquilha voltando. Guerreiro voltou muito bem de lesão. Torcedor colorado, tenhamos esperança de dias melhores. Novamente, eu te peço, caso tu não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Não esquece de clicar no sininho. Segue acompanhando o canal por aqui. Também estou lá no Twitter, só procurar e me seguir por lá. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!